Nós estamos aqui hoje no Centro de Ensino Médio Ave Branca, CEMAB, em Itaguatinga, tentando estabelecer um diálogo entre a comunidade. A escola está ocupada desde ontem, o movimento estudantil se organizou, tentando combater ou protestando contra algumas medidas que o governo federal tem adotado, a reforma do ensino médio, a PEC 241, que congela os investimentos por 20 anos. Enfim, esses estudantes se organizaram e estão protestando contra essas medidas do governo federal. O sindicato está tentando apaziguar a situação porque existe um movimento contrário dos próprios estudantes e para tentar evitar que haja qualquer tipo de confronto, nós estamos aqui dialogando com os meninos e tentando estabelecer entre eles que o movimento aconteça de maneira pacífica, que não haja nenhuma interferência negativa. São várias escolas ocupadas em Brasília, aqui em Itaguatinga já são duas, em Samambaia nós temos duas escolas ocupadas também e outras regionais estão ocupadas. Então é importante que o governo, na representação do secretário e do governador, façam essa relação também, conversem com os estudantes para tentar, de uma certa maneira, pressionar o Estado a recuar em algumas decisões. E hoje a gente está encontrando aqui, dentro dessa escola, através de coletivos como o Distrito Liberal e o MBL, movimentos que estão com ações fascistas dentro dessas escolas, onde já quebraram portões dentro dessa escola, onde já agrediram pessoas que estão dentro dessa ocupação, onde eles fazem agressões físicas e psicológicas. E a gente diz não, não é esse fascismo deles, não é esse retrocesso e imposto goela abaixo desse governo golpista. A gente diz não a essa tentativa de querer desmobilizar nossa resistência de ocupação. E a gente vai resistir, porque a resistência é a forma da gente ter voz. E a gente vai mostrar que os estudantes e a juventude não vão se silenciar perante esse governo golpista. E dia 11 vai ter a paralisação convocada pela CUT. E os estudantes, mais uma vez, estarão junto com os professores, apoiando e comprando toda essa ideia, toda essa briga contra essa guerra e contra o retrocesso.